Olá pessoal, meu nome é Cléria e vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar plantando uma cravenha nessa vasilha aqui que é uma parte de uma batedeira. Aqui no fundo eu já coloquei brita e substrato para que o vídeo não fique muito longo. Então vamos lá? Essa aqui é a cravenha, ela dá umas florzinhas rosas. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe, dê seu like, ajuda na divulgação do canal. Assine na notificação aí para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Coloca mais um pouco do seu extrato. É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo. Tenha uma boa tarde e até os próximos vídeos.